A alta registrada em agosto é também o melhor resultado mensal desde junho do ano passado, quando houve avanço de 12,6% na comparação com o mês imediatamente anterior. Segundo o IBGE, a recuperação em agosto foi puxada pela indústria extrativa, que cresceu 6,6% no mês, impulsionada pelo aumento na extração de minério de ferro, petróleo e gás. Apesar dos dados otimistas, o ritmo de recuperação da economia ainda é menor do que o registrado em 2018. No acumulado do ano de 2019, a queda é de 1,7%. Já no Amazonas, o Polo Industrial de Manaus fechou o semestre com o registro de seu melhor faturamento nos últimos cinco anos. As 483 empresas apresentaram crescimento nominal de 10,68%. Na análise com os anos anteriores, a taxa de crescimento do PIN é ainda mais expressiva. No comparativo do primeiro semestre de 2019 com igual período de 2017, a alta é de 28,76%. Os números são da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Os números são da Câmara de Saúde. Obrigado.